Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O amor existia e também choraria por ti, mas tudo para, tudo para estará e nada briga, nada briga, nada briga. Sorte encontra a felicidade quando se entrega o coração. Sorte encontra a felicidade quando se entrega o coração. Sorte encontra a felicidade quando se entrega o coração. Sorte encontra a felicidade. Quando se entrega o coração. Sorte encontra a felicidade. Quando se entrega o coração. Sorte encontra a felicidade quando se entrega o coração. Sorte encontra a felicidade quando se entrega o coração. Sorte encontra a felicidade quando se entrega o coração.